E por falar na Piracema, a nossa equipe de reportagem preparou também uma reportagem falando sobre esse período de defesa que começa hoje. Vamos acompanhar. A pesca em Três Lagoas está proibida durante os próximos quatro meses. A Piracema é a temporada na qual os peixes se acumulam em cardumes para reprodução. E para a proteção das espécies, a pescaria fica suspensa. O pescador profissional Adair Garcia destacou a importância deste período. Esse período é um período do peixe reproduzir, é importante, né? Esse período, apesar de que nosso rio aqui, o rio Paraná, que é o Rio de União, depois da represa de primavera, o peixe deu diminuir um pouco. Então, o correto mesmo é a gente não pescar os peixes proibidos nessa época para reproduzir, para que não falte futuramente, né? A Piracema inicia nesta terça-feira, 5 de novembro, e encerra em 28 de fevereiro de 2025, em Mato Grosso do Sul. 160 profissionais estão cadastrados na colônia dos pescadores de Três Lagoas e aptos a solicitar o seguro-defeso, que é um auxílio governamental no valor de R$ 1.420,00, concedido durante a pesca proibitiva. Na Piracema é permitido circular com até 3 kg de pescados para subsistência. O rio Paraná aqui, ele fecha a pesca, mas a gente tem ainda algumas oportunidades de pegar o peixe exótico, como é curvina, o tucunaré, o porquinho. Então, a gente quebra o galho com esses peixes, né? Diferente dos rios do Mato Grosso do Sul, que não pode pescar nada, né? Seria 3 kg de peixe, quem vive lá de subsistência, e desembarcado. Isso que a gente consegue, um salário mínimo que o governo paga, e mais esse peixe que a gente pega, uma curvina, que sempre curvina, dá o ano inteiro, né? A gente consegue suprir, até abrir em março a Bia Pesca, para a gente pescar os peixes normais, né? Que pode pescar, os peixes nativos da bacia do rio Paraná. O comandante da Polícia Militar Ambiental, Gabriel Rocha, detalhou que a fiscalização é realizada em toda a bacia hidrográfica da região. Os policiais ambientais monitoram as pescas de barranco e as terrestres para rastreio de possível transporte legal de pescados. A multa para quem for pego em flagrante ou transportando pescado irregular varia entre 700 a 100 mil reais. Essa multa administrativa, né? Ela inicia em 700 reais e vai até 100 mil, né? É multa base. Mas 20 reais por quilo de pescado apreendido. Então, além disso, né? Como há previsão de crime, né? Em período de defesa, esse cidadão também é conduzido para a delegacia para os demais procedimentos da Polícia Civil. O comandante explica que a população pode enviar denúncias caso flagre situações de pesca ou transporte ilegal por meio do WhatsApp disponibilizado pela Polícia Militar Ambiental. Nosso trabalho depende da atuação do cidadão, né? Até porque é uma área muito vasta. E a maneira de entrar em contato com a gente é através do nosso WhatsApp, né? Que é o 67 39 29 13 60. Atualmente, só através do WhatsApp, que a gente está enfrentando alguns problemas aqui com telefonia fixa, né? Mas a gente está à disposição, tanto para ligações, quanto mensagens de texto, né? Através do WhatsApp, envio de localização, foto, vídeo. Então, é uma ferramenta que nos ajuda bastante também. Então, é uma ferramenta que nos ajuda bastante também.